Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, onde você fica por dentro dos principais destaques da semana. Confira! Acontece neste sábado o mutirão de empregabilidade que visa recrutar e ofertar cursos de qualificação profissional aos munícipes para que eles tenham mais chances de emprego nos novos empreendimentos que estão chegando à cidade. O interessado deverá comparecer às 7h30 na Faculdade Unime para pegar sua senha. Técnicos da Coelba visitaram 12 barracas da Praia de Ipitanga nesta semana e constataram que 10 delas possuem gato de energia. O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a pena é de até 8 anos de reclusão. Na última semana, a Prefeitura de Lauro de Freitas selou um contrato com a empresa que irá realizar a reforma do estádio municipal Gerino de Souza. Os procedimentos custarão à cidade pouco mais de R$ 300 mil e fez alguns munícipes questionarem o valor. Depois de uma semana fria, o tempo promete ser quente no final desta semana. Se está pensando em realizar atividades externas, não deixe de conferir a previsão do tempo. Cansado de ir à praia ou barzinhos, que tal ir a um espaço com mais de 100 jogos interativos? O Espaço São Jogue trouxe para Lauro de Freitas uma proposta diferente de diversão. Não deixe de marcar presença. O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de ficar informado acessando nosso portal lftv.com.br ou nossas redes sociais. Para enviar uma sugestão de pauta, basta falar com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Tchau, tchau!